Eu vou chamar o cara que não quis ser o guitarrista do Iron Maiden, Edilson DelGrosse. Como sempre, não tenho palavras quando preciso dizer a verdade. Minto, o que vou declarar neste momento pode virar veracidade. Basta que você me creia, sem qualquer ressalva, como nunca mereci antes, mas totalmente merecedor agora. Juro da boca pra fora, cheia de dentes, palavra santa recitada por um carola. Pedro e o Lobo é uma grande história, a mentira pegando o medo. Contos de fadas são foda. O que eu tava falando mesmo?